Olá, olá você! Vamos chegando aqui com o café com Laza, quase almoço já, mas para falar de uma coisa importante que vai acontecer nesse próximo final de semana, o All-Star Game da NBA. Teremos novidades, qual delas? Você confere agora no vídeo. Olá, olá a todos! Chegamos com o café com Laza, quase almoço, para falar de Devin Booker. Exatamente isso. O jogador do Phoenix Suns foi selecionado para substituir Damian Lillard, machucado, para o All-Star Game agora de Chicago. Damian Lillard sofreu uma lesão na virilha direita, por isso foi cortado. Com isso, Devin Booker estará no seu lugar no jogo, no time LeBron e também no torneio de 3 pontos. O que aconteceu? Damian Lillard sofreu uma lesão na virilha contra o Memphis Grizzlies, por isso não poderá estar em quadra em Chicago neste final de semana agora. O jogador de 23 anos, inclusive, o Devin Booker, já foi campeão de 3 pontos em 2018, quando ele disputou o All-Star Game em Los Angeles. Ele disputou o torneio de 3 pontos, faturou o troféu e agora ele volta em 2020 por conta da lesão do Damian Lillard. Bom, o que a gente pode passar aqui é algumas médias, as principais médias dos dois jogadores. O Damian Lillard estava com média de 29,5 pontos, 7 assistências e 4,4 rebotes por jogo. Já Devin Booker, que todo mundo achou que ele teria que ter sido All-Star logo de primeira, não ficar dependendo de lesões, ele estava com média de 26,4 pontos, 6,3 assistências e 4,2 rebotes. Com isso, ele vai para o Team LeBron, entra, ganha essa vaga, além do torneio de 3 pontos. Então é isso, você já sabe tudo, né? A gente já conversou em outros programas que você confere o All-Star Weekend com toda a programação nos canais ESPN aqui no Brasil. E agora, aquele recado fatal para a galera ficar por dentro de tudo. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative as notificações. Semana que vem eu volto com o resultado do All-Star e uma surpresa. Teremos a Mary Cup, a seleção brasileira, nessa vaga da Copa América. Fique de olho e não perca nenhum vídeo. Um beijo a todos e tchau, tchau. Um beijo a todos e tchau.